Vamos dar um chapa para tomar água. É muito importante tomar água. Não ressecar nossa futebol. Vamos rir? Vamos lá. Mais água? Então, bote-bote. Bora, banha, bote-bote. Pronto. Vamos agora para o último exercício. Para finalizar, tá? Tomamos água? Vamos deixar nossa garrafa fria aqui. Tá bom? Vai. Agora. Agora você pega aqui. Aqui você vai deixar aqui no meio. Tá? Dona Isabela. E Dona Ana vai ficar aqui. Só olhando. O professor fazer. Espera aí que espera. Fica aqui do lado da manhã. Segura ela. Você vai ter que fazer assim, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Manda a cintura. Um, dois. Tá bom? Bora lá. Mariana. Manda a cintura. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tem. Aí. Agora a Isabela. Vamos lá, Isabela. Manda a cintura. Vai. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai. Bora aí, Isabela. Mais um, Isabela. Três. Agora a Isabela vai escorrer. Vamos lá. Cuidado, maminha. Um, dois. Amaz Unê. Amaz Unê. Vitória. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Niniães Niniães E de mais E de mais 2 Vai Deixar Deixar Niniães De nova Niniães Vem para a cama Parou de novo Deu pra um tenero, né? Deu pra um tenero, né? Aí, ei, vai! Vai, vai! Vai, vamos ter! Já! Já! Vai, vamos ter! Tendê, vai, tem! Tendê, tem! Vai, mãe, de novo! Vai, Jê, Jê! Vai, Joana, de novo! E aí E aí E aí E aí Faga de perna Boca as pernas Segura a perna Ae, sai! Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seu aluninho, tchau, tchau!